Senhor Padre Padre Geraldo já falou muita coisa importante mostrando a importância da Santíssima Trindade e quando nós fomos batizados fomos batizados em nome da Santíssima Trindade assim como o Pai, o Filho, o Espírito Santo formam a comunidade trinitária nós também pelo batismo entramos na comunidade trinitária quando nós fazemos a oração nós fazemos o sinal da Trindade então do Pai, fazemos o sinal aqui na testa para que realmente o Pai nos abençoe o Filho, cá embaixo, olha bem o Filho que está no meio de nós vive na comunidade é o Filho Jesus o Espírito Santo do lado aqui do coração que vem para nos santificar o Espírito que santifica, que consola, que ilumina então todos os dias nós estamos em contato com a Trindade Santa invocando a sua força, a sua bênção para vivermos assim para estarmos juntos na nossa família, na nossa casa, na nossa comunidade vivendo o que a Trindade Santa nos ensina o que a Trindade Santa quer passar para nós no dia a dia é Deus com a gente é Deus todo dia na nossa vida, no nosso coração na nossa família nos nossos caminhos nos nossos caminhos nós temos os caminhos nossos caminhos existem E aí, vamos lá. Kino indivisitível, é a verdadeira que estamos vivendo com um espírito que quer novos homens, que o desigualdade é progório. Os fios novos têm sentido. Fazemos deoptê-los novos homens, com a Zata, com a Tuama, com a Mkinga, com a Espiritu. Vamos lá, vamos lá.